Olá, boa tarde. Agora são duas horas, onze minutos. Nós falamos ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, de onde acompanhamos toda a movimentação desta tarde no Legislativo Mineiro. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia a reunião ordinária desta quarta-feira com 31 projetos em pauta. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia, lembrando que a reunião sempre começa com a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. No número regimental, a presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados citados na ata. A deputada Macaia Varis, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Mauro Tramonte, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante dos ofícios. E suposto que a presidência passe a receber proposições. Já considero a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhadas as propostas de emenda à Constituição, números 37 e 39 de 2024. O projeto de lei complementar 49 de 2024, os projetos de lei números 2.357 a 2.359, 2.361, 2.365, 2.369, 2.375 a 2.386, 2.388 a 2.401, 2.403, 2.405, 2.410, 2.412 a 2.420, 2.423 a 2.425, 2.427, 2.429, 2.431 a 2.439, 2.442 a 2.449, 2.451 a 2.455, 2.458 a 2.465, 2.467, 2.470 a 2.473, 2.475, 2.477 a 2.479, 2.485, 2.486, 2.488 a 2.490, 2.493 a 2.495, 2.497, 2.499, 2.501 a 2.504, 2.508 a 2.510, 2.515 a 2.517, e os requerimentos nº 7.087, 7.108, 7.126, 7.127, 7.131, 7.133 a 7.153, 7.156, 7.158 a 7.173, 7.175, 7.176, 7.180, 7.181, 7.183, 7.189, 7.192, 7.193, 7.195 a 7.201, 7.204, 7.205, 7.207 a 7.210, 7.212, 7.215 a 7.254, 7.256 a 7.269 e 7.274 a 7.279 de 2024, deixando de ser recebidos nos termos do inciso 3 do artigo 173 do regimento interno, o requerimento nº 7.114 de 2024. São também encaminhados à presidência as comunicações das Comissões de Desenvolvimento Econômico, Direitos Humanos e do Trabalho, 2. de Agropecuária, de Segurança Pública e de Educação, do deputado Gustavo Santana, 2. proferem discurso do deputado Cristiano Silveira, deputada Macaé Varisso. A seguir, a presidência registra a presença nas galerias dos alunos do segundo ano da Escola Dona Clara, do município de Belo Horizonte. Não havendo outros oradores inscritos, passam-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos nº 7.122, 7.124 a 7.131, 7.132, 7.141, 7.142, 7.144, 7.150, 7.153, 7.156, 7.158, 7.159, 7.170, 7.171, 7.175, 7.201, 7.204, 7.221 a 7.232, 7.234, 7.235, 7.238, 7.239, 7.241 a 7.245, 7.247, 7.250 a 7.254, 7.257 a 7.267, 2024. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, de Direitos Humanos, do Trabalho, duas, da Agricultura e de Segurança Pública e de Educação, pelo deputado Gustavo Santana, também duas, este indicando o deputado doutor Jorge Ali como membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais, indicando a deputada Amanda Terixeira Dias como membro efetivo das Comissões de Assuntos Municipais de Direitos da Mulher e como membro suplente da Comissão de Transporte da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, profere decisões duas, reformando o despacho anterior, determinando seja o projeto de lei nº 341, 2023, desanexado do projeto de lei nº 3037, 2021, encaminhado o primeiro às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira para aparecer e reformando despachos anteriores, determinando que o projeto de lei nº 1401, 2023, passe a tramitar em dois turnos e seja discutido também às Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Administração Pública, em razão da natureza da matéria, ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento e defere cada um por sua vez os requerimentos de nº 7.087 e 7.176 de 2024. Posto isso, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 19, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião esta ata, senhor presidente. Obrigado, deputado João Vitor. Em discussão ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo oradores, não havendo correspondência serida, a presidência passa a receber a proposição e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, portanto, como temos hoje acordo de líderes, não teremos o grande expediente neste momento, portanto, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A Comissão de Meio Ambiente comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião ordinária de 19 de junho de 2024, ciente, publique-se, a presidência informa que foi aprovado conclusivamente, nos termos de parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento 7.050 de 24, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Pela ordem, com a palavra do deputado Ana Paula. Presidente, boa tarde, boa tarde, colegas deputados, colegas deputadas, toda a população que nos acompanha. Presidente, eu queria pedir aqui um minuto de silêncio em memória ao jovem Leonardo Rodrigues Nunes, filho de companheiros do meu partido, da Rede de Sustentabilidade do município de Cambuquira, que no último dia 13 de junho recebeu a triste notícia do assassinato do seu filho. Quero aqui cumprimentar os pais do Leonardo, do senhor Aurélio Nunes e também a Adriana, que, inclusive, deputados, registra-se que esse assassinato se deu pelo simples fato do Leonardo ser gay. O pai dele disse, em um de seus depoimentos, entre aspas, ele morreu porque era gay. Ele marcou um encontro, deputada Leninha, com esses aplicativos virtuais de relacionamento em um dos municípios do estado de São Paulo, e, ao chegar nesse encontro, foi brutalmente baleado e assassinato. Como ele já vem de uma experiência muito triste, que toda a comunidade LGBT passa de desconfiança, de insegurança, ele entra também para as estatísticas, comprovando que jovens que compõem a comunidade LGBT são mortos antes dos 25 anos de idade. Essa é uma dura realidade brasileira e que impacta agora uma família do município de Cambuquira, que eu queria aqui que a nossa casa pudesse prestar essa homenagem próxima a Leonardo, considerando e implorando para que a nossa sociedade se transforme em uma sociedade respeitosa e tolerante às diferenças. Então, peço aqui um minuto de silêncio em memória de Leonardo. É regimental, um minuto de silêncio neste momento. e até a próxima. E aí Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Ana Paula. Vem à mesa de requerimento do deputado grego da Fundação solicitando a inversão da pauta da sua reunião, de modo que o projeto 1423, que assegure o direito das pessoas com deficiência, com mobilidade, realizadas, e como ser responsável na aquisição de unidade habitacional financiada pela Coab, seja apreciado em primeiro lugar, dentre as matérias de fase de discussão, em votação ou requerimento, deputados e deputados que aprovam esse consigno tonto, está rejeitado o requerimento. Portanto, a presidência solicita neste momento A presidência suspende os trabalhos por um minuto. Em votação, as deputadas e deputadas que aprovam o mesmo com esse encontro, está aprovado. Portanto, a presidência solicita ao deputado João Vitor Xavier, faça uma rápida chamada das deputadas e deputadas, que a gente possa iniciar ou a votação... Boa tarde, são duas horas e vinte e quatro minutos, nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte, onde os deputados estão reunidos para a votação de 31 projetos. Vamos acompanhar os trabalhos. São Carlos Arantes, Alencar de Silveira Júnior, João Vitor Xavier, Adriano Alvarenga, Amanda Teixeira Dias, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Arlen Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Binda Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Caporezo, Carlos Henrique, Cássio Soares, Celinho do Cintrocel, Charles Santos, Charles, saí? Chiara Biondini, Coronel Henrique, Charles Santos, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Delegada Sheila, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Cristiano está aí? Douglas Melo, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Doutor Jorge Ali, Doutor Maurício, Eduardo Azevedo, Elismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, Gustavo Santana, Ione Pinheiro, João Júnior, João Magalhães, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leonidio Bolsas, Lohana, Lucas Lasmar, Ludi Falcão, Luizinho, Charles, eu marquei, é doutor Paulo, doutor Paulo, está aqui, Macaé Evaristo, Maria Clara Marra, Mara Henrique Caixa, Celinho Cintrossel, presente, Marli Ribeiro, Marquinhos Lemos, Marquinhos estava aqui, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Neilando Pimenta, Oscar Teixeira, Professor Cleiton, Professor Wendel, Rafael Martins, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme, Zé Laviola, Enes Cândido, está aqui, Caporezo Lohana, Caporezo, Segunda chamada, deputado João, por gentileza, Antônio Carlos Arantes, Alencate Silveira Júnior, Arlen Santiago, Arnaldo Silva, Bela Gonçalves, Betão, Bosco, Bruno Engler, Carlos Henrique, Cássio Soares, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Delegada Sheila, Dr. Wilson Batista, Elismar Prado, Gustavo Santana, Ione Pinheiro, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leonidio Bolsas, Lúdio Falcão, Luizinho, Mar Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Deputado Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Ulisses Gomes e Deputado Vitório Júnior. Sr. Presidente, registramos a presença de 47 senhores deputados e senhoras deputadas. Obrigado, deputado João, portanto, a quórum para darmos continuidade aos trabalhos. Então, vamos dar início à votação. Em primeiro turno do projeto de lei nº 1.105, de 2019, deputado Raul Belém, que autoriza o poder executivo do município de Araguariu em modo que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsumidor que apresenta, a Comissão de Agenciação Pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsumidor da Comissão de Justiça. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Cadê o Raul? Está aí? Está ali. Em votação. Presidente, pegue a atenção às deputadas e deputadas, pois estamos em processo de votação. Em votação, o projeto de lei de autoria do deputado Raul Belém, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Araguari um imóvel com área de 1.274 metros quadrados para instalação de serviços públicos municipais de assistência e promoção à saúde. Tivemos uma manifestação favorável da Secretaria de Estado de Governo, uma nota técnica informando que a CEPLAG, Secretaria de Planejamento de Gestão, inicialmente tinha opinado de forma contrária à alienação, mas depois concordou com essa doação ao município. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o subsistível número 1, registro o voto sim do deputado da Leninha. Discussão em primeiro... Presidente, voto sim do professor Cleiton. Registro o voto sim do deputado do professor Cleiton. Discussão em torno único para o projeto de resolução número 44 de 24 da mesa da Assembleia que concede o título cidadão honorário do Estado a Ana Cabral Garner em discussão o projeto na hora dos inscritos em certa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto em votação. Em votação, agora, o projeto de resolução da mesa da Assembleia que concede o título de cidadão honorário do Estado a Ana Cabral Garner. Aqui, saudar a presença do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Japaraíba e da Câmara Municipal de Nova Serrana. Sejam bem-vindos e bem-vindos aqui à Assembleia de Minas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. A Ana Cabral Garner é a presidente executiva da Sigma Lítio em homenagem e reconhecimento aos serviços prestados para o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais gerando empregos no Vale do Lítio. Ela é do Rio de Janeiro e está tendo esse reconhecimento, portanto, da Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. votaram sim 36 senhores e senhores deputados, votaram não dois senhores e senhoras deputados, não o voto em branco, mas a presença deste presidente está aprovado este projeto. Redice o voto sim deputado Bim da Ambulância. Discussão em primeiro turno no projeto de resolução nº 41 de 24 da Mesa da Assembleia que altera a resolução nº 5.310 de 21 de dezembro de 2007 que dispõe sobre as especialidades e as atribuições dos cargos de provimento efetivo da Secretaria da Assembleia e da URB das Providências. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto em discussão. O projeto não há oradores inscritos sem ser a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Em votação. Agora o projeto de resolução da Mesa da Assembleia que altera a resolução nº 5.310 de 21 de dezembro de 2007 que dispõe sobre especialidades e atribuições dos cargos de provimento efetivo da Secretaria da Assembleia Legislativa. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. A atual resolução prevê a distribuição diferenciada do número de vagas para o cargo de policial legislativo masculino e feminino. A destinação desse número diferenciado em concursos públicos teve a constitucionalidade questionada no STF e há uma recomendação da Defensoria Pública para que esse item seja alterado. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 24 de 23 do Tribunal de Justiça que acrescenta o dispositivo à lei complementar 59 de 18 de janeiro de 2011 que contém a organização de visão justiciária do Estado de Minas Gerais que prevê o programa de residência jurídica dos órgãos solidários da Justiça. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto na oradora de inscritos em césse a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. A presidência pede atenção ao plenário pois estamos tratando neste momento de um projeto de lei complementar portanto, precisaremos de quórum qualificado em votação. Em votação agora o projeto de lei complementar do Tribunal de Justiça que dispõe sobre a criação do programa de residência jurídica nos órgãos auxiliares da Justiça. A iniciativa destinada a bachareis em direito formados há no máximo cinco anos consiste no treinamento em serviço podendo abranger ensino, pesquisa e extensão e o auxílio a magistrados e servidores do Judiciário. Em votação o texto aprovado em primeiro turno e que agora também está sendo votado ele prevê que a jornada de estágio máxima ela tem um período de duração e obrigatoriedade do processo seletivo também para o ingresso nesse programa. São 30 horas semanais de estágio e duração de até 36 meses. votaram sim 42 senhoras senhores deputados houve um voto não nenhum em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei complementar 42 de 24 do governador do estado que altera a lei complementar 1 2 1 de 29 de dezembro de 2011 que altera a lei complementar 64 de 25 de março de 2002 que institui o regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do estado de Minas Gerais e da outras providências a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência suspende por dois minutos os trabalhos no decorrer agora são duas horas 47 minutos reabertos os trabalhos aqui no plenário da Assembleia Legislativa onde estão em votação 31 projetos na tarde de hoje 4 projetos já foram aprovados pelos deputados mas ainda temos uma pauta extensa na tarde de hoje vamos acompanhar os trabalhos presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação em votação neste momento em segundo turno projeto de lei complementar que concede o mesmo prazo da licença maternidade da servidora gestante para a licença da servidora adotante seguindo o entendimento firmado pelo Supremo licença de 120 dias prorrogáveis por 60 dias votarão sim 47 senhoras e senhores deputados voto não em branco portanto está aprovado o projeto neste momento vamos votar emenda número 1 sem parecer em votação você acompanha agora você acompanha agora a votação de emenda a um projeto de lei complementar do governador do estado que dispõe sobre a concessão de licença maternidade por adoção de crianças de até 12 anos de idade incompletos por 120 dias prorrogáveis por 60 dias chamada de votação em votação está em votação neste momento é uma emenda de segundo turno de autoria do deputado João Magalhães que é o líder de governo aqui na casa ela é apenas para alteração de redação apenas para adequação de técnica legislativa vamos acompanhar na sequência o resultado de mais essa votação aqui na Assembleia votarão sim 41 senhoras e senhores deputados voto não em branco portanto está aprovada emenda discussão em turno único do projeto de lei número 1160 da deputada Andréa Jesus que institui a semana estadual das vítimas de violência do estado a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsistimento número 1 que apresenta a comissão de segurança pública perdeu o prazo para emitir parecer a comissão de direitos humanos opina pela aprovação do projeto na forma do subsistimento número 2 que apresenta em discussão o projeto registra meu voto sim na emenda entregou por favor registra o voto sim do deputado Eduardo obrigado Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto, para encaminhar com a palavra deputado Caporezzo. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputados estaduais. Esse projeto de lei me chamou a atenção por diversos aspectos negativos. Ele institui a Semana Estadual das Vítimas de Violência do Estado. Assim que eu li isso, eu fiquei animado. Falei, nossa, talvez a gente tenha aqui um projeto de lei anti-aborto, mas, infelizmente, não se fala desse tema aqui no projeto. Eu vou ler aqui alguns pontos. Artigo 3º, inciso 1º. Promover ações de combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. Qual é o estado que a gente vive? Será que eu estou no Rio de Janeiro? Será que eu estou em São Paulo? Não sei, em algum estado do Nordeste? Eu pensei que eu fosse deputado de Minas Gerais, o estado com a menor letalidade policial do Brasil. Então, quer diminuir mais ainda? Eu estou achando que está faltando matar vagabundo, que está matando pouco. É o que está falando, tem que diminuir ainda mais, não dá para entender. Inciso 6º. Promover ações de combate às execuções extrajudiciais realizadas por agentes públicos. Espera um pouquinho. Essa política é só para os agentes do estado? Nós tivemos o assassinato de um policial recentemente, o sargento Roger Martins. Tomou um tiro na cara. Por causa disso, o Senado promoveu o fim das saídinhas, o Congresso Nacional. Cabo Marcos Marques morreu da mesma forma, nada se fala aqui a respeito dos policiais que são mortos, protegendo a nossa liberdade, colocando a vida deles em risco para a aplicação da lei. E aqui é mais um projeto de lei neste país para exaltar a figura do criminoso, para proteger o vagabundo, tadinho. Aí está aqui, inciso 8º. Contribuir para a consolidação de uma política de atendimento às vítimas e às testemunhas ameaçadas. Isso aqui é importante, não é? Por quê? Eu conheço uma mulher que foi ameaçada de morte lá no sul de Minas. Quando eu trabalhei em uma cidade chamada Munhoz, o marido dela bateu nela e ameaçou ela de morte. Eu falei assim para ela, mulher, toma cuidado. Esse cara não te matou, mas se ele está falando que quer te matar, um dia ele vai acabar te matando. Demorou quatro anos. Esse assassino, na frente de três crianças pequenas, pegou uma bengala de motocicleta e afundou a cabeça dela, que o olho pulou para fora da órbita, na frente dos filhos pequenos. Mas algo me diz que esse projeto de lei não está preocupado com as pessoas que sofrem o crime de ameaça, mas sim com o vagabundo que se sente ameaçado pelo policial. Porque não pode, tem que tratar o criminoso como se ele fosse uma criancinha que não sabe o que faz. Certamente é isso. Neste país, se eu quiser ameaçar uma pessoa de morte a qualquer hora, não importa se eu sou deputado ou não, qualquer um do povo que sofrer uma ameaça de morte, o criminoso estará solto no mesmo dia. Porque é crime de menor potencial ofensivo, ainda que exista uma ameaça de morte, o bandido não vai ficar um dia sequer na prisão. E a gente coloca isso aqui no projeto de lei, mas tem mais. Inciso décimo primeiro, promover ações para a modernização da política de execução penal. E prestem atenção aqui, deputados. Isso aqui é para todo deputado que fala que não gosta de bandido, que chega na cidade e tem voto de cidadão de bem. Isso aqui é importante, priorizando a aplicação de penas e imediatas alternativas à privação de liberdade. É para colocar o bandido na rua, é para falar que não está certo bandido ficar na cadeia. Os senhores que votarem favoravelmente a isso aqui estão concordando que lugar de bandido não é na cadeia, mas na sociedade, vitimando a população. Eu vou na linha do filósofo Vitor Hugo, quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Respeitem o trabalho da nossa polícia militar, da nossa polícia civil, da nossa polícia penal, dos agentes socioeducativos e demais, membros da segurança pública, que não merecem um projeto de lei como esse. E acima de tudo, se alguém aqui não sabe, eu faço questão de salientar. O número de homicídios aumentou em Minas Gerais. Todos os crimes violentos estão aumentando em Minas Gerais. Os deputados dessa casa vão votar um projeto de lei que fala que tem que colocar bandido na rua, que tem que lutar contra o encarceramento de vagabundo, de marginal. Isso aqui está errado, tá? E eu encaminho não para esse projeto absurdo. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Caporezo. Deputado Sargento Rodrigues, para encaminhar nesse momento. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, cidadão que nos acompanha pela TV Assembleia, galerias. Presidente, eu não também poderia deixar aqui de manifestar em relação à matéria. Olha, institui a Semana Estadual das Vítimas de Violência do Estado. Deputado Douglas Mello, o colega deputado Caporezo citou aqui a morte cruel, cruel, do sargento Roger Dias, que deixou uma esposa e um bebê de cinco meses apenas. Inclusive, já pedi até o presidente para que a gente traga a pauta aqui um projeto, que eu fui relator, inicialmente eu era autor também de uma matéria, mas ela foi anexada ao projeto do deputado Bruno Engler, para fazer jus, inclusive, porque lá no Congresso Nacional, eles aprovaram o projeto de lei em respeito à memória do sargento Roger Dias. E a nossa Assembleia, onde ele exercia atividade de policial militar, ainda não conseguiu dar uma resposta. E eu espero que o nosso presidente pauta essa matéria amanhã, que na prática é criar um banco de dados, banco de dados, onde as pessoas sejam, os criminosos que atentem contra a vida de policiais, sejam identificados de forma mais rápida e a comunicação mais ágil à vara de execução criminal, para não acontecer aquela bobagem, aquela, eu diria, aquela covardia que a juíza fez ao soltar o criminoso, o assassino Roger Dias, e ele acabar matando o sargento, o pai de família. Agora, quando a gente vê essa matéria, esse projeto, eu gosto muito também de ler a fundamentação, e aqui a fundamentação vem falando em direitos humanos, e vem falando de vítimas de violência do Estado e vem, na fundamentação, atacando as forças policiais. Mas muitos aqui, deputado Douglas Melo, sequer lembram do famoso maio de 2006. Maio de 2006, lá no estado de São Paulo, onde o PCC matou 554 pessoas em um único mês, deputado Douglas Melo. Os bandidos mataram 554 pessoas, 554 mortes. Dessas 554 mortes, deputado Bruno Engler, 55 policiais foram mortos. Será que é isso que nós estamos aqui a votar? Essas são as vítimas? 55 policiais foram mortos. Está na internet. É só pesquisar aqui. Pesquisa aí, deputado Charles Santos. 55 pais de família fizeram concurso público, largaram a sua esposa, despediram do filho e não voltou para casa. Inclusive, bombeiros, que é a instituição mais querida do país, que é o único lema do bombeiro, chama-se salvar. Foram mortos covardemente por integrantes de organização criminosa. É isso que nós vamos votar? Institui a violência, institui a semana da violência, vítimas de violência do Estado? Essas são as vítimas que estão hoje aqui, lá em Teófilo Otone, organizadas pelo Comando Vermelho e o PCC, que passaram na casa de um cabo da PM e deram mais de 50 tiros. É isso que nós vamos votar? É isso aqui que nós vamos votar? Então, deputado Douglas Melo, deputado Raul Belém, isso aqui não pode ser chamado de vítima de violência do Estado. porque, na fundamentação do projeto, a justificativa é atacar as forças policiais. Olha, nós sabemos qual é o maior número de suicídio e que nós já trouxemos aqui nesta tribuna. pressão de tom contelado. É isso que nós vamos votar? É isso que a Assembleia vai votar? Então, eu peço o encaminhamento ao voto? Não. É voto não a matéria, porque nós não podemos ser nós, deputados e deputadas, que vamos dar parabéns para isso aqui. Nós não podemos dar parabéns para isso aqui. Lembre-se do maio de 2006. Pode pesquisar aí na internet. 55 agentes públicos foram mortos pelo PCC. E aí nós vamos instituir a Semana Estadual das Víticas de Violência do Estado. Será que é isso que nós queremos? Será que é isso que a Assembleia quer? Portanto, presidente e demais colegas, deputados e deputadas, o nosso voto é não a matéria. E se alguém aqui gosta de defender as forças policiais que lhe prestam segurança pública dia e noite, 24 horas por dia, vota não. Obrigado, deputado Rodrigues. Nesse momento, para encaminhar a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas. Boa tarde às pessoas que acompanham a votação nesta quarta-feira. Eu vou começar do final da fala do colega que me antecedeu, que acho que já é público, que nas comissões de Constituição e Justiça, administração pública, fiscalização financeira e orçamentária, eu faço parte do grupo de deputados e deputadas que defende os serviços públicos, que defende os seus servidores e que, portanto, também defende os servidores da segurança pública. Mas esse projeto não é sobre isso. Eu me esforço, o nosso bloco faz um resuminho para a gente, que vem o projeto e vem o texto do projeto que a gente vai votar. O texto que a gente vai votar não é o texto que foi lido aqui agora na defesa. Então, acho que a primeira questão é a gente estar mais atento ao conteúdo que será votado. Para a gente não induzir a erro um colega ou dar uma informação à sociedade que não corresponde ao conteúdo do que está sendo votado. Porque isso é grave. Quando a gente fala que a gente vai votar uma coisa, mas o texto está diferente do que eu estou dizendo. Então, eu me inscrevi, na verdade, para fazer esse alerta. Porque um projeto de lei, quando ele começa a tramitar, ele está aqui. Esse projeto foi um projeto que passou por três comissões. A primeira, de Constituição e Justiça, que vai atestar a constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade daquele projeto. E, depois, o projeto é encaminhado às comissões de mérito, que vão analisar o conteúdo do projeto. E aí as comissões de mérito deste projeto foram a de segurança pública e a de direitos humanos. Então, é muito raro um projeto chegar ao plenário exatamente na forma original apresentada pelo autor. Porque a forma apresentada pelo autor, no caso, pela autora, é a forma inicial, que o processo legislativo vai, e o debate público e a sociedade que participa vai modificando e vai adequando o conteúdo. Então, o texto que está em votação aqui agora para a gente não tem nada a ver com o desrespeito a trabalhadores das forças de segurança pública. Acho, inclusive, que nós poderíamos promover um debate sobre conceito de violência de Estado, para que nós possamos compreender que também os policiais, quando são mortos em serviço, são vítimas de uma violência de Estado. E que, portanto, tentar fazer essa falsa polarização pode ser útil para aquele videozinho de lacração de 30 segundos. Mas, para o processo legislativo, para o conteúdo que está sendo votado, não corresponde à realidade. Então, na verdade, eu me inscrevi para defender no encaminhamento. O voto, sim, é um projeto. Dizer que o projeto não tem essa polarização que tentou se construir aqui. Dizer da importância de a gente ler o que a gente vai votar. Eu até marco, às vezes, aqui, como é o caso. Aqui, o que nós vamos votar? Institui a Semana Estadual das Vítimas de Violência do Estado. Artigo 1º. Fica instituída a Semana Estadual das Vítimas de Violência do Estado a ser realizada anualmente na semana em que recaíram, dia 12 de março. Acabou o projeto, viu, gente? O projeto é essa frase que eu acabei de ler. Instituiu a Semana. E as mães de maio de Minas Gerais que estão aqui, e as mães das pessoas vítimas de violência de Estado têm o direito de ter essa semana? Isso não contrapõe a defesa de servidores públicos, a defesa de serviços públicos. Então, é preciso, sim, que a gente possa reconhecer a necessidade de estarmos num Estado que tem as violências praticadas contra os seus cidadãos e as suas cidadãs. E, portanto, ao termos uma semana, a gente contribui para que outras mães não tenham que vir a um plenário da Assembleia Legislativa, trazer uma bandeira, chorar na galeria, ter que ouvir daquilo que não é real para tentar induzir a uma não votação. Vamos ler o projeto antes. Aquele que chega no plenário, que é resultado de um processo que todos nós, parlamentares, temos condições de interferir. E, portanto, quando chega ao plenário, é porque também temos já uma construção de respeito ao que é construído pelos colegas parlamentares. Esse projeto pode não ter importância para mim, mas tem importância para ela? Para mim também tem importância. Mas o que eu quero dizer é que o fato de não ser importante para alguns de nós aqui não quer dizer que ele não é relevante, que ele não é importante e que, portanto, não mereça o nosso respeito, a nossa atenção e o voto favorável. A gente tem que compreender que existe um mundo além das nossas pequenas bolhas e respeitá-los. Esse mundo gigantesco de dores, de lágrimas das mães que perdem os seus filhos vítimas de violência do Estado é uma tarefa do poder legislativo. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de empatia, um pouco de serenidade e um pouco de não tentar transformar matérias que são importantes para várias pessoas numa falsa polarização que não é o caso. Então, eu queria pedir o voto favorável para que a gente possa ter uma legislação que tenha uma semana estadual das vítimas de violência do Estado. Porque o projeto é uma frase. E parabenizar a deputada Andréa de Jesus pela proposição. Obrigado, deputada Bia. Com a palavra, deputado Bruno Engler. Obrigado, deputado. Obrigado. 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 Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, todos aqueles que acompanham. Senhor presidente, eu venho aqui, de maneira muito simples, reforçar o que já foi dito por dois colegas de partido, deputado Sargento Rodrigues, deputado Caporezo, o pedido de voto contrário a esse projeto. E reconhecer, inclusive, o que foi falado pela parlamentar que me antecedeu, que é fato, a gente não vai votar o projeto original, a gente vai votar o substitutivo número dois, graças a Deus, porque o projeto original, como foi trazido aqui pelo deputado Caporezo, ele é assombroso, ele é um projeto que visa trazer mudanças para colocar mais vagabundo na rua, é um projeto que vem com diversas medidas, contra a segurança do cidadão mineiro. E, de fato, o texto que vai ser votado é meramente o texto que institui a semana de combate à violência praticada pelo Estado. Até aí, parece inocente, parece tranquilo, a ser celebrado na semana do dia 12 de maio. Agora, sabe o que aconteceu dia 12 de maio? Dia 12 de maio foi quando começou a onda de atentados contra agentes de segurança pública e civis por parte do PCC, do primeiro comando da capital. 12 de maio sequer é o dia da reação da sua segurança, não! 12 de maio é o dia da ação dos bandidos. Então, na verdade, isso é, sim, um projeto político, isso é, sim, uma guerra de narrativas. E o recado que eu passo a todos os colegas é o seguinte, Vossas Excelências têm duas opções, porque nesse projeto é preciso se posicionar ou ficar do lado dos vagabundos, dos bandidos, que aqui são colocados como vítimas do Estado, ou ficar do lado dos nossos agentes de segurança pública que arriscam as suas vidas diariamente pelo povo mineiro. Para mim, é uma escolha muito simples. Votar favoravelmente a esse projeto é fazer papel de paquita do PCC. O PCC é pobre coitado, é vítima, e os policiais são maus. Eu não me porto dessa maneira. A orientação é muito clara. O voto sim é o voto do PCC, e o voto não é o voto de quem está ao lado dos nossos policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e policiais penais. Quem tem o mínimo de respeito pelos bravos servidores da segurança pública, vota não a esse projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Bruno. Deputada Amanda Teixeira Dias, para encaminhar. Boa tarde, Sr. Presidente. Quando eu vejo o nome de um projeto que se chama Vítimas de Violência do Estado, eu logo penso nos bandidos, nos marginais, e me vêm dados. Infelizmente, uma a cada três mulheres é estuprada até os 18 anos. A violência sexual contra crianças aumentou em 73%. E esses marginais são chamados ali de vítimas de violência do Estado. Infelizmente, a nossa Constituição Federal dá muito cartaz para bandido, para marginal. É uma pena que no nosso país não haja pena de morte, não haja prisão perpétua. Tem um aborto que eu sou a favor. Eu sou a favor de abortar da sociedade estuprador. Eu sou a favor de abortar da sociedade pedófilo. E agora vem aqui um projeto para passar a mão na cabeça de bandido. Muito me espanta isso ser discutido aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Meu total repúdio a esse projeto, meu total repúdio a todos esses marginais que estão aí e que deveriam ser presos de prisão perpétua, deveriam sofrer morte, igual eles querem fazer com os bebês, com as crianças inocentes agora. Então, gente, meu voto é não e muito me espanta isso ser discutido aqui em Minas Gerais. Esses delinquentes não são vítimas da sociedade. Eles deveriam ser abortados da nossa sociedade. Obrigada. Obrigado, Amanda. Para encaminhar, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde a todas as pessoas. Quero cumprimentar aqui os deputados presentes, deputado presidente dessa casa, e dizer e reforçar que nós estamos aqui votando um projeto que traz-se em memória de muitas mães que perderam os filhos numa guerra, numa guerra absurda. Mas muitas delas perderam os filhos com bala perdida, perderam os filhos por não ter oportunidade na educação. Então, a memória desses filhos nos orienta a escrever esse projeto de lei que não tramita só aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas que bom que aqui avançou numa consciência de que a gente precisa interromper essa guerra. Guerra que mata crianças, que mata adolescentes, que mata pessoas que tinham uma vida toda pela frente e que esperam justiça. E a melhor forma de fazer justiça é criar a consciência e a semana de consciência de que existe uma violência que interrompe vidas é o melhor caminho. Mas é importante dizer que eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, há alguns anos aqui na casa, tenho acompanhado muitas mães, também vítimas de violência do Estado, que perderam os filhos no trabalho. Então, é muito injusto hoje ouvir. Eu tenho relatório, presidente, de mais de 300 policiais que a gente atende que também sofreram violência contra o Estado quando são abandonados depois de adoecerem, são abandonados. E a família é abandonada quando um deles perde a vida muito cedo também no trabalho e não são reparados. Nós queremos caminhar, e tem outro projeto de lei aqui na casa, para que a gente consiga reparação. Reparação para as famílias que ficam, reparação do ponto de vista psicológico, reparação material. Mas esse projeto de lei é muito mais simples. Por isso, eu quero pedir o apoio dos parlamentares que aqui estão, que permitiram com que o projeto viesse a plenário, se atentem a isso. A Semana das Vítimas de Violência do Estado, violência essa múltipla, que não é só de agentes de segurança pública, nós estamos falando de violências que deixam marcas, até erro médico, a violência do Estado. Nós pedimos o apoio de todos os parlamentares para aprovar esse projeto, e a gente construir junto com o governo do Estado, essa semana, que tem como objetivo interromper uma guerra, interromper uma violência que deixa marcas nos dois lados, entre a sociedade civil e os militares. Todos nós sofremos com isso. E eu quero concluir esse pedido de apoio dizendo que a gente tem avançado muito no diálogo com a polícia militar. Para as pessoas que estão acompanhando de casa, que estão acompanhando o plenário, não confundir esse discurso extremista, desrespeitoso, que vão ouvir aqui no plenário, com os agentes de segurança pública. Nós, infelizmente, estamos vendo aí o governo do Estado adiando a convocação dos policiais penais que passaram no concurso, viajaram, abriram mão da vida, gastaram muito para fazer o concurso, e o governo do Estado deixa de contratar, e nós estamos acompanhando de perto, garantindo que o Ministério Público garanta que os concursados assumam a sua cadeira. Mas nós também estamos acompanhando a escola da polícia militar, e eles têm contado muito com a militância de direitos humanos, com acadêmicos, e, graças a Deus, eles têm me convidado muito para construir estratégias para ações da polícia militar quando precisam envolver comunidades, povos e comunidades tradicionais. Hoje eu estou convidada para ir para mais uma formatura da polícia militar, onde o curso, presidente, envolve justamente acompanhar os conflitos fundiários envolvendo as comunidades quilombolas e indígenas. ter feito parte dessa formação é algo com que eu me orgulho e quero deixar registrado, por isso estarei hoje na formatura para acompanhar os policiais e forças de segurança do Estado que têm compromisso com a vida, e por isso eu registro aqui meu compromisso e meu compromisso com a vida de todo agente do Estado que também perde a vida numa guerra injusta, desleal e desnecessária. saio daqui confiante de que a gente vai aprovar um projeto simples, mas muito impactante, principalmente para as mães que precisam dizer das suas dores e ter isso reparado como forma de justiça. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Andréia. Deputada Lohana, para encaminhar. Presidente, boa tarde. Boa tarde à mesa. Boa tarde a todos os deputados que estão presentes. Presidente, eu não ia me inscrever para falar, mas eu achei necessário, apesar da fala da deputada Beatriz e a deputada Andréia ter sido extremamente esclarecedora, eu gostaria de fazer a leitura do projeto que vai ser votado, que é um projeto de seis linhas. Instituir a semana estadual das vítimas de violência do Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fique instituída a semana estadual das vítimas de violência do Estado a ser realizada anualmente na semana em que recaíra o dia 12 de maio. Artigo 2º. Essa lei entre vigor na data de sua publicação, sala das comissões, 5 de junho de 2024. Então, é uma inverdade, induz ao erro, e é um discurso mentiroso subir na tribuna para ler um projeto que não é o projeto que será votado aqui hoje. Inclusive, presidente, a gente precisa conversar sobre a seriedade que é utilizar um trecho que não será votado para fazer um corte, para jogar na rede social e para dizer ao povo de Minas Gerais, dentro do espaço da Assembleia de Minas, que aquilo foi votado pelos deputados. Isso é muito sério e isso precisa ser levado em conta. Um outro aspecto importante é que o que está em jogo aqui é uma discussão sobre cultura de paz versus cultura de ódio. É só isso. A violência do Estado tem como uma das principais vítimas o próprio agente da segurança pública. E isso é algo que os deputados que dizem defender a segurança precisam se atentar. A violência do Estado faz mal para o policial. Se não fizesse mal para o policial, nós não teríamos a quantidade de denúncias, de assédio moral que nós temos na Polícia Civil. Todo mundo falou do Sargento Roger e a gente lembra a vida do Sargento Roger com muito respeito e com muito carinho por esse guerreiro da Polícia Militar de Minas Gerais. Mas eu quero trazer aqui também a vida da Escrivã Rafaela. a Escrivã Rafaela que tirou a própria vida por sofrer dentro das dependências da Polícia Civil assédio moral, por uma cultura de ódio, por uma cultura de violência, por uma cultura que no fim das contas é uma cultura de morte. Então o que a gente precisa é construir uma cultura de paz, uma cultura de respeito, uma cultura de enfrentamento ao crime na medida em que ele deve ser enfrentado por quem detém o monopólio da força que é o Estado. Então eu entendo que é por esse caminho que a gente precisa ir e lembrar, presidente, que a violência do Estado envolve várias outras coisas. Quando uma pessoa precisa de uma cirurgia ortopédica, a cirurgia não vem, ela tem perda funcional do braço. Quando uma criança com deficiência não tem atendimento adequado. Quando uma mãe precisa de uma vaga para o seu filho e não consegue. Tudo isso é violência do Estado e precisa ser combatida. Por último, presidente, foi falado nessa tribuna aqui hoje, deputada Macaé, sobre ter gente que quer abortar pedófilos. E eu sou super a favor dessa proposta. Mas eu gostaria de lembrar que nós tivemos por quatro anos e defendido por vários, um homem que falou assim, eu parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado na comunidade e vi que elas eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. Posso entrar na sua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas sábado de amanhã se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas de 14, 15 anos se arrumando no sábado para quê? Ganhar a vida. Então, presidente, é muito importante que as pessoas queiram abortar pedofilia mesmo, inclusive quando ela é cometida por político de estimação. Obrigada, presidente. Obrigado, Lohana. Deputada Chiara tem a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Cada dia a gente escuta ou lê uma coisa mais absurda que a outra. Ontem, ouvimos da boca do presidente que o bebê na barriga da mulher é um monstro. Hoje, vemos esse projeto que institui a Semana Estadual das Vítimas de Violência do Estado. Mais uma vez, mais uma vez, a segurança pública tomando um tapa, mais uma vez os bandidos sendo exaltados, mais uma vez os valores sendo invertidos. Poxa vida, é triste ver pais de família indo para frente, indo defender nossas vidas, a vida de pessoas do bem, dando as suas vidas. Quantas mulheres, eu escuto falando, que vão, que os maridos saem de casa para trabalhar e que não sabem sequer se eles voltam para casa. e a gente hoje ter um projeto de lei que institui a Semana Estadual das Vítimas de Violência do Estado, ou melhor, ou seja, institui a Semana Estadual dos criminosos, dos estupradores, é um absurdo, é uma afronta à segurança pública, é uma afronta aos policiais, é uma afronta a qualquer coisa lógica e racional. Chega, chega de passar pano para bandido. E aí quando vem nós de direita, nós conservadores, nós que defendemos a vida, defender o bebê dentro do ventre, as pessoas alegam que a pena para a mulher é maior que a pena para o estuprador. Mas na hora que nós, que nós deputados de direita, que nós deputados conservadores, queremos aumentar a pena para o estuprador, aí essas mesmas pessoas que vêm reclamar, que vêm fazer burburinho, que vêm falar, eles são os primeiros a se posicionar contra aumento de pena para bandido. Eles vêm mais uma vez se posicionar contra aumento de pena para estuprador. Então é discurso, é quando convém, é quando é bonito para eles. No fundo, eles são sempre contra a segurança pública. No fundo, é sempre o bandido que é bom e o policial que é ruim. No fundo, é sempre a violência que deve permanecer. Então, votar assim, como disse o Bruno Engler, é votar a favor do PCC, é votar a favor do bandido. E votar não, é votar pelo racional, é votar pelos policiais. Obrigada, presidente. Obrigado, Chiara. Deputado Eduardo, para encaminhar. O que a gente tem que deixar bem claro aqui hoje, na tribuna da Assembleia, é que não existe neutralidade. Essa questão de ficar neutro não existe. portanto, quando você vê as narrativas colocadas dentro do projeto, pelos deputados que me antecederam aqui, tanto os deputados conservadores como os deputados de esquerda, o que eu quero dizer para você é o seguinte, será que hoje, hoje, dia 19 de junho, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais vai passar pano quente e exaltar as ações do primeiro comando da capital, do PCC? Será que hoje nós vamos baixar a guarda e mostrar para o Estado de Minas Gerais que o crime realmente compensa? Por que eu disse que não existe neutralidade? Por que o projeto tem que instituir justamente o dia 12 de maio? Te desafio. Dá um Google aí para os deputados que estão em dúvida. Digitem o que aconteceu no Brasil no dia 12 de maio. Está aqui, iniciada na noite de 12 de maio de 2006, numa sexta-feira, a onda de atentados contra a Força de Segurança e alguns alvos civis com origem no Estado de São Paulo por ordem do grupo criminoso conhecido como Primeiro Comando da Capital, PCC. Não existe neutralidade. O 12 de maio foi instituído para poder passar pano, para poder exaltar o PCC. E é isso que nós queremos hoje? Instituído dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais? Bandidolatria? Passar a mão na cabeça de vagabundo? Ô, gente, pelo amor de Deus, chega! Basta! Basta dessa questão de achar que vagabundo é um coitado. Não é, não. Não existe, falou aqui a deputada que me antecedeu, que nós precisamos fazer justiça. Faz justiça, sabe como que é? Combatendo a criminalidade. Indo para cima da criminalidade. A polícia militar tem sim atributo de usar a força. E como que vai combater o crime se não usar a força? Se nós instituímos esse projeto aqui hoje, votar a favor, nós vamos estar dando brecha para poder limitar a atuação militar. Agora, eu queria perguntar para todo mundo que chega aqui, que defende o bandido, que fala que o bandido é vítima da sociedade, mas interessante, não é? Quando se sentem ameaçadas, a primeira coisa que fazem é recorrer para onde? para a polícia militar. Mas é muita hipocrisia, é muita hipocrisia. Fala mal da polícia, fala mal das ações da polícia, recorre à polícia e agora vem que quer instituir uma semana para poder passar a mão na cabeça de bandido. Portanto, reinterro aqui, mais uma vez, o meu apoio, o meu respeito a todas as forças de segurança pública do Estado de Minas Gerais. E qualquer projeto que deixe brecha para poder limitar a atuação de um policial civil, de um policial militar, nós temos que votar contra. Temos sim que defender a segurança pública, por quê? Sempre falei e reitero aqui mais uma vez, a segurança pública, ela é um dos principais braços da sociedade brasileira e da sociedade do Estado de Minas Gerais. Não existe uma sociedade organizada, não existe uma sociedade na qual nós possamos sentir a sensação de segurança sem que as forças de segurança pública sejam valorizadas. Portanto, eu jamais irei votar um projeto para poder passar a mão na cabeça de bandido, bandidoratria, para poder exaltar o PCC e ainda tentar, de uma forma muito sutil, limitar as forças de atuação da polícia militar. Não tem como combater o crime sem o uso de força, não tem como. Então, eu vou dizer para vocês que tanto defende o bandido, quando o bandido entrar na sua casa, ao invés de você chamar a polícia, chama a floricultura, você vai combater, ao invés de combater com arma, você vai combater com um buquê de flor de tamanho hipocrisia. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Betão. Presidente, obrigado. Obrigado, possibilidade de estar falando aqui. Eu queria chamar a atenção dos deputados, das deputadas, do público que está nos assistindo aqui, das pessoas que estão nos assistindo, principalmente pela televisão, agora ao vivo, porque a maioria das coisas foram ditas ali pelos deputados da direita, e chama a atenção também dos deputados da direita, da extrema direita. A maioria das coisas que eles falaram ali é para colocar nas suas redes sociais e fazendo uma tremenda confusão sobre o projeto que está sendo discutido. Então, eles colocam o trecho que eles falaram nas redes sociais e faz a confusão junto aos parlamentares e junto ao público que está nos assistindo e aqueles que vão nos assistir. Existe um problema nesse país de desigualdade social que eles defendem profundamente. São grandes defensores da concentração de renda e quanto mais se concentra a renda num país como esse, mais violento fica o país. Sem contar que aqueles com os quais eles defendem, os latifundiários, os grandes proprietários dos meios de produção, os grandes proprietários de terras que escravizam trabalhadores a todo momento nesse país. Nós pegamos, deputado Macaé, recentemente agora, mais uma leva de trabalhadores escravizados e que isso leva à violência. Eles não defendem absolutamente nada contra isso. O interesse deles é manter uma concentração de renda, uma desigualdade social e que se dane à população mais pobre e que muitas vezes é levada a uma determinada situação de ter que fazer um enfrentamento, de ter que fazer cometer delitos e o sistema carcerário, ele foi criado inclusive para tentar resolver o problema dessas pessoas. Para eles não importam se há 60 pessoas dentro de uma cela em que cabem 10. para eles importa que o grande fazendeiro, o grande proprietário de fábrica jamais possa ir para a cadeia, porque eles defendem a concentração de renda. Essa é a situação que permeia essa discussão em que eles mentem a todo momento, sobem naquela tribuna, presidente, Tadeuzinho, já falei isso várias vezes aqui, não é possível mais que deputados ocupem a tribuna para espalhar fake news, usar a TV Assembleia para espalhar fake news, como esses deputados fazem. E agora, deputada. Então, o projeto de lei, como foi dito aqui, é muito simples, ele é muito simples, ele tem duas linhas, ele provavelmente, se eu não estou enganado, ele vai ter que ser discutido junto ao governo do Estado de Minas Gerais, junto à Secretaria de Educação, como implementar essa semana, como incluir nesse projeto de lei nessa semana os policiais militares e civis que foram vítimas também dessa violência. O que nós estamos discutindo aqui é a violência. Essa violência se aplica sobre soldados, sobre policiais, sobre a população, sobre médicos, sobre problemas, sobre pessoas que tiveram, que morreram em função de erros médicos. Então, há uma série de discussões que precisam ser feitas e que o Estado, junto com a Assembleia, junto com a Secretaria de Educação, vão sentar, junto com a Assembleia Legislativa, vão sentar e elaborar como vai ser essa semana. É uma pena perder essa oportunidade para que a gente possa fazer essa discussão. O projeto não fala mais em 12 de maio, não tem nada disso. Então, estão se utilizando, estão se utilizando, deve parar de falar fake news, deputado. Então, estão se utilizando do projeto anterior para poder fazer uma discussão aqui para atender os interesses daquelas pessoas que assistem os seus programas. Então, senhoras e deputadas, senhores deputados, não devemos perder essa oportunidade de quem está mais à frente a gente estabelecer essa semana para poder discutir a violência de Estado, a violência do capital contra o trabalho, a violência do latifundiário contra o escravizado. Essa é a discussão que nós precisamos fazer. Obrigado. Obrigado, deputado Betão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. Em votação o projeto de lei da deputada Andréa de Jesus que institui a semana estadual das vítimas de violência do Estado. Presidência vai proceder segunda chamada de votação. Em votação. O projeto original continha um rol de atividades específicas a serem impostas à gestão do Executivo para serem observadas nesta semana, mas nas comissões essa parte foi suprimida. Ficou valendo só a previsão de que esta semana seja comemorada na semana que recair em 12 de maio. Votaram-se em 20 senhoras e senhores deputados, votaram não 11 senhoras e senhores deputados, portanto, não há voto suficiente, nós precisamos de 39 votos para discutir esse projeto. A presidência solicita, pergunta se algum deputado quer registrar. Eu voto sim, presidente. Registro voto sim, deputado João Vitor. Portanto, a presidência torna-se em efeito essa votação e passa ao próximo projeto por não haver votos suficientes. discussão em segundo turno proédio de lei nº 2.487 de 21 do deputado Sargento Rodrigues que altera a lei 23.418.18 de 9 de 2019 que dispõe sobre o aproveitamento dos armamentos, peças, componentes e munições apreendidos pela Polícia Civil e do Militar do Estado. A Comissão de Segurança opina pela aprovação em discussão com o projeto. Não há oração. Amanda está à esquerda para discutir. Vai discutir o projeto? Na hora do sincerto da discussão, no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto a emenda do deputado Ulisses que recebeu o número 1 nos termos para o 4 do artigo 89 do Regimento Interno. A presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Segurança Pública para aparecer. Discussão em segundo turno proédio de lei A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto. Não há oradores escritos e encerra-se a discussão. Na ausência da deputada Lenin a presidência retira o projeto de pauta. A presidência vai solicitar ao deputado Binda Ambulância que faça a chamada das deputadas e deputadas para confirmarmos se teremos quórum para dar continuidade nas votações. Tadeu Martins presente Leninha ausente Duarte Bechim presente Betinho ausente Antônio Carlos Arantes ausente Alencar da Silveira João Vítio Xavier presente Adriana Alvarenga Amanda Teixeira presente Ana Paula Siqueira André de Jesus Arnais Santiago Arnaldo Silva Beatriz Serqueira Bela Gonçalves Betão Binda Ambulância presente Busco Bruno Engle presente Caporezo presente Carlos Henrique Cássio Soares Celinho Citrocel Carlos Santos Santos Chiara Biondino Coronel Henrique Coronel Sandro Cristiano Silveira Delegada Sheila Delegado Delegado Cristiano Xavier presente Dorgal Andrada Douglas Mello Doutor Jean Freire Doutor Paulo Doutor Wilson Doutor Paulo presente Doutor Wilson Batista Doutor Jorge Ali Doutor Maurício Eduardo Azevedo Doutor Maurício presente Elismar Prado Enes Cândido presente Fábio Avelar presente Gil Pereira Grego da Fundação presente Gustavo Santana Ione Pinheiro presente João Júnior João Magalhães presente Leandro Genaro Cleleco Pimentel Leonidio Bolsas Lohana Lucas Lasmar Ludi Falcão Luizinho Macaé Varisto Maria Clara Marra presente Mário Henrique Caixa Marli Ribeiro Marquinhos Lemos Mauro Tramonte Nayara Rocha Mauro Tramonte presente Nayara presente Neilando Pimenta Oscar Teixeira Professor Cleiton Professor Wendel Rafael Martins Raul Belém Ricardo Campos Roberta Andrade Rodrigo Lopes Sargento Rodrigues presente Tiago Cota Tito Torres Tito Torres Oscar Teixeira presente Ulisses Gomes Vitório Júnior Zé Guilherme Zé Laviola Segunda chamada Leninha Betinho Pinto Coelho Antônio Carlos Arantes Alencar da Silveira Júnior Ana Paula Siqueira André de Jesus Arlen Santiago Arnaldo Silva Beatriz Serqueira Bela Gonçalves Betão Bosco Carlos Henrique Celinho Citrocel Coronel Sandro Cristiano Silveira Delegada Sheila Dorgal Andrada Douglas Mello Doutor Jean Freire Doutor Wilson Batista Doutor Jorge Ali Elismar Prado Gil Pereira Gustavo Santana João Júnior Leandro Genaro Leleco Pimentel Leonidio Bolsas Lohana Lucas Asmar Lúdio Falcão Luizinho Macaé Evaristo Mário Henrique Marli Ribeiro Marquinhos Lemos Neilando Pimenta Professor Cleito Professor Ender Mesquita Rafael Martins Raul Belém Ricardo Campos Ricardo Andradas Rodrigo Tiago Cota Ulisses Gomes Vitório Júnior Zé Guilherme Zé Laviola 27 presentes Presidente Portanto Acordo Para continuar A discussão Dos projetos Não votação Então em discussão Segundo o turno Projeto de lei 233.232.21 Da deputada Ione Que reconhece Como de relevante Interesse cultural Do Estado A corporação musical Padre Trigueiro No município de Bonfim Da outras providências A comissão de cultura Opina pela aprovação Do projeto Na forma do vencido Em primeiro turno Em discussão Projeto Não há oradores Inscritos Em cesse A discussão Não temos 39 A presidência A presidência está verificando De plano Que após a chamada Outros deputados saíram Então portanto Não há coro nem Para dar continuidade Na discussão Dos projetos Portanto Apresenta Em serra A reunião A reunião Convoca As deputadas Deputadas Para a reunião Ordinária De amanhã Dia 20 Às 14 Hora Corre do dia A ser publicada E para a reunião Especial Também de amanhã Às 19 Destinada A homenagear A biblioteca Pública Estadual De Minas Gerais Pelos 70 anos De sua fundação Levanta-se a reunião Um abraço a todos E muito obrigado Você acompanhou Direto do plenário Da Assembleia Legislativa A reunião Ordinária Desta quarta-feira Conduzida A primeira